Sem sombra de dúvidas, essa foi uma das maiores duplas da nossa autêntica música raiz. No vídeo de hoje eu vou compartilhar essa raridade dos saudosos irmãos Taviano e Tavares cantando ao vivo no programa Viola Minha Viola. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa dupla e o que você achou da letra dessa música. E se você gostar desse vídeo, deixa aquele joinha da confiança, que me ajuda bastante, e compartilha esse vídeo com os amigos. Um grande abraço e bora pro vídeo. Se estou agindo errado, mas sei que o culpado é meu coração. O homem é barra pesada, estou sabendo quem é. Foi pra fazer uma visita, ela me recebeu e me trouxe café. Com um sorriso e segredo, mas aumentou minha fé. Na hora tive um desejo de cobrir de beijos da cabeça aos pés. Valente tem vida curta, assim o ditado revela, qualquer dia ele amanhece em cima da mesa rodeado de vela. Se ele perder a vida, eu ganho a mulher mais bela. E eu vou aproveitar para te convidar a assistir esses quatro vídeos que estão aparecendo aqui na tela, que eles estão muito bacanas. Um grande abraço e obrigado pela sua audiência.